Olá, pessoal! Na Hora H de hoje traz vocês a um supermercado. É, eu convido você a bater um papo gostoso enquanto fazemos compras com Nívia Soares. Oi, Nini! Oi, Nini. Oh, figura. Só você mesmo, né? Eu tinha que fazer uma entrevista com você, bater um papo, fazendo compra, porque eu sei que você tem uma história com esse negócio de fazer compras. Tem, tem várias. Eu fiquei sabendo, gente, que a Nívia compôs uma música fazendo compras. É, acontece. Acontece? Aconteceu mais de uma vez, não? Aconteceu uma vez, que eu me lembro, aconteceu uma vez. E como é que foi, Nívia? Conta pra gente. Estava eu empurrando o carrinho e aí veio uma canção. Você lembra? Ele vem. Ele vem. Tudo que existe já não vai existir. Uau! Gente, olha que delícia saber que ele vem, veio no supermercado. Tremendo. Inusitado. Inusitado. Agora, acho legal, Nili, esse negócio que você faz questão de contar pras pessoas do jeito simples de você ser, de você ser gente. E hoje a gente vive uma distorção muito grande no mundo gospel, vamos chamar assim. A gente vive uma distorção muito grande de glamorização de pessoas. A gente vê, às vezes, até pessoas que estão começando agora, a meninada que está vindo aí, a nova geração, com um foco totalmente distorcido. A adoração, a celebração a Cristo passou a ser segundo plano. De repente, as pessoas começaram a perseguir, ser famosas, serem notadas, serem valorizadas pela sua arte, por aquilo que elas produzem. O que você acha disso? Eu penso que se Jesus não for o centro, ele vai ser aquele que a gente vai usar, querer usar, para satisfazer os nossos interesses. E, infelizmente, fazer-se um ídolo vende-se a dele, traz ofertas e dízimos para as igrejas. Às vezes, fazer um marketing a seu próprio respeito gera um certo lucro. E eu creio que a gente precisa ter muito cuidado com isso, com qual é a propaganda que a gente faz. Porque, de repente, as igrejas começaram a querer gravar CDs para fazer a propaganda da igreja. Você acha que passa por aí? É, às vezes... Existe o genuíno, assim como existe aquilo que é a cópia e que não é tão genuíno assim. E você acha que também passa, Nilo? Porque, às vezes, as pessoas não fazem isso de caso pensado. Elas não pararam para pensar, não, eu estou fazendo isso de maldade, de má intenção, de má fé. Mas, às vezes, as pessoas se deixam levar pela onda e elas começam a entrar nesse estilo. Todo mundo está fazendo, então, também vou fazer e vou tirar a minha fatia desse bolo. E, às vezes, as pessoas entram nessa sem intenção. Mas, é verdade, o que o nosso coração, a Bíblia diz, é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, todo o tempo, as nossas motivações têm que ser provadas. É por aí? É, com certeza. E eu creio que existe aquela coisa do modismo. E o nosso coração, infelizmente, o ser humano, ele é quebrado por natureza. E se a gente não se vigiar, se a gente não entrar num processo de conhecimento de Deus, se a gente não mergulhar no nosso propósito como ser humano, a gente vai se encontrar dentro dessas vertentes, né? Que é de, no final das contas, é a boa e velha idolatria, né? Que o coração do homem ama tanto e que a gente tenta camuflar de todas as formas possíveis, né? E a gente... As pessoas não aceitam essa palavra. É, a gente camufla a idolatria, às vezes, com a espiritualidade. Fiz uma desculpa evangélica para justificar a idolatria, para justificar o fato de nós nos fazermos ídolos para as pessoas. Sim. E, na verdade, o ídolo, ele nada mais é do que uma tentativa do ser humano de manipular aquilo que, entre aspas, é divino. De ter algo que ele possa tocar, que ele possa manipular e que possa servi-lo na sua necessidade. E o que eu creio é que a gente precisa se converter. Precisamos nos converter ao Senhor de todo o nosso coração, né? Rasgar o nosso coração diante dele. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para o fundamento firme que é Jesus. Eu acho que a gente tem que até explicar alguns termos básicos. Por exemplo, converter hoje, as pessoas pensam, fulano converteu. Saiu de uma igreja ou de uma religião e foi para outra. Não, se converter, gente, que a Anívia está querendo dizer aqui, é voltar-se para, né? Dar uma guinada na vida, se converter a Cristo, se voltar totalmente para Ele, para Cristo, para a pessoa de Cristo, para a essência de Cristo, para tudo que Ele é, né? E aí eu acho que eu passo por aí mesmo, a gente tem que se converter. É verdade, tem que conhecer Jesus, né? Se a gente não cumpre o propósito da nossa existência, que é conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, A gente vai inventar moda, a gente vai querer fazer para nós mesmos uma solução, né? E muitas vezes a solução das pessoas é se fiar em outras pessoas, ou se fiar em coisas, se fiar no dinheiro, se fiar no prestígio, Se fiar em popularidade, e isso realmente é frustrante, né? Lá na frente, quando se tem tudo isso, é algo absolutamente frustrante, quando o homem vê que essas coisas não o preenchem, não o satisfazem, não geram salvação, não geram plenitude na sua vida, né? Então, firmar-se sobre Jesus é algo que vai prosseguir para a eternidade. Ele é eterno, Ele vai durar para sempre, Ele vai reinar sobre a terra, Ele é o Rei que vai vir reinar. E quando a gente firma a nossa vida nele, a gente firma numa esperança que é eterna. Por toda a eternidade nós vamos conhecê-Lo e precisa começar hoje, Helena, precisa começar hoje. Eu creio que no dia em que a gente se deparar com Jesus vindo em glória, no dia em que os nossos olhos finalmente virem o Senhor Jesus, eu não quero lamentar não ter vivido totalmente para Ele, eu não quero chegar diante dEle e dizer por que é que eu não passei mais tempo com Ele, por que é que eu não o conheci mais enquanto eu estava na minha vida na terra. Inclusive porque rola aquele célebre versículo na Bíblia que diz que naquele grande dia muitos chegaram a Jesus falando Mestre, Senhor, Senhor... Em teu nome eu fiz. É, em teu nome eu fiz. Fumindo. Em teu nome eu fiz. E Ele vai falar, e vão ouvir, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Fazer para Deus não substitui, pertencer a Ele, se relacionar. Na verdade é uma... Deus preza e Deus valoriza o conhecimento, o quanto nós o conhecemos, o quanto Ele nos conhece. Ele nos conhece de capa a capa, mais do que a gente imagina. Mas eu creio que o conhecer, que Jesus se referiu, seja um se relacionar, conhecer no sentido de liberdade, de... De relacionamento, de intimidade. É, de me manifestar a você. Deus quer ter liberdade de se manifestar a nós, de falar conosco aquilo que a gente precisa ouvir, de direcionar a nossa vida. E, infelizmente, tem pessoas... Eu não quero ser uma dessas pessoas. Para quem Jesus vai dizer, olha, eu não te conheço, eu não tive autonomia para ditar ordens na sua vida, para trazer direções à sua vida. E, por isso, tudo que você fez foi inválido, foi em vão. Eu não quero chegar diante dEle e ouvir isso. Fique longe de mim, porque eu não te conheço. Eu quero conhecer. Eu também. Bora. Compra uma coisinha aí, e vamos seguir as nossas compras. Voltemos aos nossos assuntos. Voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. É. Uma vez, a gente estava na sua casa, estava cozinhando, e aí você falou assim que... Eu falei assim, Nini, você precisa arrumar uma empregada. Arrumei. Helena, eu me rendi, sério. Você rendeu, né? Não dei conta, não. Você não dava conta, não. Eu estava quebrando demais. Porque você fica mais fora do que dentro, né? É, e eu tenho bicho em casa. E quando você fica dentro... Agora tem bichinhos. Tem bichinhos vários. E quando fica em casa, você quer mais, vai ficar quieta, né? Estou precisando. Aí, bom, é naquela época. Se bem que você chega em casa, é aquela história, você vê coisa para fazer e você faz. É verdade. Então, eu chego em casa... Tem dia que eu chego em casa quebrada, exausta. E aí você chega em casa e vê bagunça, vê vasilha na pia, vê... Aí você vai sem querer ser arrumada. Você tem uma pessoa hoje que fica com você todo dia? Fica de segunda? Não todo dia, mas a maioria dos dias, quatro dias na semana, meio horário. Quatro dias na semana, meio horário. Para te dar aquela força. Então, está me dando uma força, principalmente com roupa para lavar. E com a casa, assim, o grosso. Eu não sou muito exigente com nada. Então, ela me ajuda demais. Marilene Santa de Israel. Beijo, minha filha. Antes da Marilene Santa de Israel, você estava lá lavando a vasilha. Tudo. E eu virei para você e falei, seu Nível, você precisa de uma uma empregada. Você não está dando conta e tal. Se você não precisa, não. Você estava se resistindo bravamente. Mas tem uma motivação por trás dessa sua resistência, que eu acho que continua valendo. Você disse para mim, assim, fazer isso, lavar, cuidar da casa, fazer comida. Na verdade, eu ainda faço, né? Não, você faz. Você agora só tem uma ajuda, mas você não deixou de fazer. Semana passada, eu fiz comida todos os dias da minha vida. E o Gustavo entrou no regime. Então, fui para a cozinha, porque quando você come fora... Você acaba comendo mais do que você realmente precisa e comendo o que você não precisa, né? Entendi, entendi. Então, semana passada, eu fiz almoço todo dia. Essa semana está impossível. Mas tem semana que isso acontece. Que oscila também muito de acordo com a sua agenda, viagem e tal, né? Agora, naquele dia, você falou uma coisa que me marcou muito. Você disse assim, Helena, eu não preciso de uma empregada nesse momento, porque fazer isso aqui que eu estou fazendo, lavar, cuidar da casa, me lembra todo dia que eu não sou uma celebridade gospel. Eu sou uma pessoa comum e eu estou ligada às atividades do dia a dia comum, não me deixa ficar deslumbrada, né? E hoje, agora você tem uma ajudante. Como é que você faz para não se deslumbrar? Além de continuar ralando o leriri. A ajudante veio porque o nosso ritmo de trabalho aumentou. Então, na verdade, eu continuo fazendo tudo que eu faço. Não tudo, mas assim, uma boa parte. Eu vou para a cozinha, limpo o cocô de cachorro lá no quintal, a mesma coisa, assim, né? Tem coisas que continuam sendo as mesmas. Entendi. Então, tem coisas que eu gosto de fazer. Eu cresci aprendendo para a cozinha. Eu amo cozinhar. Amo cozinhar. E cozinha bem, viu, gente? Delícia. Delícia. Tem dia que sai, tem dia que nem tanto. Mas tem coisa que você faz porque você gosta. Eu gosto de cuidar dos meus bichos, gosto de limpar o quintal. Hoje, cedo, estava lá o quintal cheio de cocô de cachorro, de coelho e tudo mais. Tem coelho, cachorro, tartaruga. Tartaruga é quem menos dá trabalho na história. Mas, enfim, tem coisa que você gosta de fazer. Tem coisas que são parte da nossa vida. Faz parte de ser gente. Então, a gente não está livre de nada disso. E essas coisas não são um peso. Pelo contrário, faz parte da vida. É isso aí. Como se a gente tiver filho, cuidar de filho vai fazer parte da nossa vida. Isso não é um peso para nós. É coisa boa. Agora, eu sei também que você tem uma preocupação muito forte com o social. Eu sinto em você uma chama clamando por isso no seu coração. Você quer ajudar o próximo. Você quer fazer do seu chamado, do seu ministério, do seu talento, uma ponte para acudir as pessoas. O órfão, a viúva, o necessitado, o enfermo. Isso sempre teve no seu coração. E o que você está fazendo hoje? Eu sei que você não gosta disso. Eu sei que você não gosta disso. Mas, às vezes, as pessoas são muito rápidas para criticar o ministro e elas não sabem nada da vida dele. Elas não sabem nada do que acontece nos bastidores. E isso é muito bom, porque a Bíblia diz que aquilo que a mão direita faz, que a esquerda ignore. Para a gente fazer em secreto. Mas, Zuz, qual é o seu envolvimento com o social? A gente está com um relacionamento bem forte com o pessoal do Child Fund Brasil. Que lida com crianças, resgata crianças que estão em situações de risco Em situações de pobreza extrema, de miséria E o Child Fund tem a função de mudar a vida dessas crianças Trazer uma perspectiva social para essas crianças E é um trabalho muito lindo que eles têm feito Semana passada a gente estava lá no Vale do Jequitinho Tu viu umas fotos Lá em... perto de Diamantina E foi um tempo maravilhoso, assim, de despertamento pra gente Nós gravamos um programa de TV lá Foi muito lindo E assim, você pode contribuir, né? Financeiramente Financeiramente, sustentando uma dessas crianças mensalmente Com uma quantia, assim, que não é muito E que faz toda a diferença na vida de uma criança Legal demais Então é tudo de bom E Nia, eu vou me despedir de você aqui Vai não, fica aí Não, não, a gente vai continuar comprando Mas eu só quero, antes de encerrar, perguntar uma coisa Cantar pra você é o quê? Cantar é destampar a alma Cantar pra mim se tornou sinônimo de exaltar Jesus E a minha alma clama por ele Tá clamando por ele Eu preciso dele muito Preciso muito dele Então, cantar pra mim se tornou sinônimo de atraí-lo De amá-lo, de clamar por ele Então, vamos terminar assim? Vamos acabar, né? Porque a lista tá grande Eu vou te ajudar a fazer a lista Mas antes, termina cantando a música que você fez no supermercado Ele vem Tudo que existe já não mais existirá Ele vem E toda glória que esse mundo tem Já vai passar Ele vem E eu esqueci a letra do resto da música Meu Deus